Militares da companhia da 171 chegaram até dois suspeitos de cometer um furto interior de veículo ali na avenida Araguari, no bairro Bom Jesus. Eles que vierem encaminhados aqui até o terminal rodoviário Castelo Branco, aqui na companhia da 171, nós vamos falar com eles a respeito desse crime. O que o senhor pode relatar a respeito? Eu fui avisado que tinha um pessoal que invadiram o meu carro, arrombaram a porta e chegando lá no veículo, o pessoal já tinha corrido, né? E vi lá que eles quebraram o toca-cd, reviraram o carro tudo, levaram os documentos do carro e a polícia agiu rápido e conseguiu pegar os elementos e devolver as coisas que sumiram lá. Foi o prejuízo do som mesmo. Colhendo informações, fizemos rastreamento nas proximidades e conseguimos lograr este e capturar os autores, que segundo o relato das testemunhas, os mesmos foram reconhecidos pelas testemunhas. A resposta é passar para ambos no sistema da polícia militar. Quer falar nada a respeito, não? Nossa senhora... E você? Não, tem nada a falar não, rapaz. 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 Obrigado.